Fantástico! Eu queria desejar a todos um grandíssimo feliz ano novo e felicidades nesse ano aí que tem por vir de 2015, muito sucesso para todos vocês, suas famílias e muita felicidade para vocês e continuem assistindo o canal aqui do Fênix, eu quero sempre tentar trazer risadas para vocês, acho que eu acho muito legal isso, é muito divertido e eu gosto muito de que vocês estão curtindo os vídeos galera, então isso me deixa muito feliz mesmo, o maior presente que eu ganhei nesse ano novo foram o apoio de vocês que vocês me deram nesse final de ano inteiro, presente de Natal e de ano novo, foi sensacional, muito obrigado mesmo, então vamos lá para a mini retrospectiva, mini melhores momentos de 2014, foi! Eu gostaria de agradecer muito a todos que acompanharam o canal neste ano, todos que vão acompanhar agora no futuro como eu fiz no especial de Natal, né? Muito obrigado a todos vocês, agora aproveitem o ano novo com roupa branca, porque com roupa branca é mais divertido. Olha isso cara, a cabeça de Jesus também mexe. Bom, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês e é isso aí galera, feliz ano novo para vocês, muitas felicidades e que este ano novo seja um bom ano novo para todos nós. Um abraço a todos e até para o próximo vídeo. Falou! Fantástico! Opa! 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 Vai! Hum... 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 O Springas é um viado, o Phoenix é mais, eles não o culpam, mas que satanás Você pode até dizer que eles são legais, mas todo mundo sabe que eles não são mais Hummm, hummm, não termino aí, tudo bem, eu continuo a canção como quem sabe bem Não deixe de rimar com a mesma palavra, por isso eu vou saindo para Belém Hummm Vai Nossa, você tem um poste Você tem um poste? Nossa, eu fiz um ônibus bater MEU DEUS Que que foi isso? Cadê o cocô? Meu Deus, tô dentro do ônibus Meu Deus do céu, cara Então, Phoenix, eu vou te contar a história dos Vigaros Conta a história dos Vigaros Vou te contar agora Existiam uma vez, dois Vigaros e um burro E os Vigaros, eles estavam falando com o Polvo E eles estavam... Calma, o Polvo é uma Lula? Não, um povo de pessoas, então o que acontece? Eu não lembro muito bem o motivo, faz muito tempo que isso aconteceu Mas eu tava lá, claro Mas tinham dois Vigaros discutindo para ver qual igreja era a melhor Ah, claro, claro, isso acontece bastante E aí, Vigaros, para quem não sabe, são homens da igreja, são Vigaros da igreja, ok? Aham E aí o que acontece? Eles não conseguiam chegar numa solução E eles pensaram o quê? Peraí, vem cá Vou até sentar na mesinha aqui para conversar com você E eles pensaram Vamos fazer o seguinte Já que os seres humanos não conseguem Vamos fazer os animais conseguirem Eles pegaram um animal Um burro, um jegue E botou exatamente no meio das duas igrejas E aí eles deixaram ele lá Para a igreja que o burro fosse A igreja era vencedora Entendi E aí o burro foi para uma das igrejas E aí essa igreja venceu alguma coisa que eu esqueci Que é porque faz muito tempo E aí, Fênix O conto do Vigaro é aplicado Por quê? Porque o burro, na verdade, era Do padre dessa, do Vigaro dessa igreja Ou seja, um Vigaro caiu no conto do outro Vigaro Ele morreu Mr. Bean Beleza, vocês verem que é um homem muito bonito Muito bonito, muito esbelto, olha só Vamos dar um 360 aqui só para vocês verem Como ele é lindo Como é que você está me vendo? Eu estou correndo? Você está pulando que nem um coelho da páscoa Só que usando cocaína Eita porra Você foi estuprado por eles, né monarca? Caraca velho, eu nunca senti tanto prazer agora Não é Eu gosto de um pisão Achamos Vai monarca, a mesma idade Nossa fudeu Aí, é isso Sai monarca, sai daí monarca, pelo amor de Deus Eu vou morrer Sai Deixa, só coi, só coi Só coi Só coi, não, não, não dá voltas, não volta pra lá Você tem que pegar a glândula, eu não peguei Pega, pega, deixa que ela não vai sumir Ah, eu vou matar a aranha Calma Monarca, pelo amor de Deus Ai morri Pega a glândula Pega a glândula Vou pegar, aliás Vou matar esse bisão antes Ai, vou pegar, pega, pega Vou morrer, vou morrer Você não vai matar o bisão Porque o bisão é muito, muito mais forte Não, o seu tava zoando Só pra dar atenção Ah tá, entendi Ih, agora finalmente temos dois caminhos Vamos logo pegar isso daqui Ah, meu Deus Eu juro que eu levei um susto muito grande Meu Deus do céu Ah, eu morri E não vai começar não? Bugou Selvity tá vivo Selvity Ué Foi Você tá parado, você tá no ar pra mim Não, Selvity, a gente vai ter que começar Ah não, foi Foi, 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 foi Aí, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu É o meu, é o meu Impossível Não é impossível, dá, olha lá Ó, é o primeiro que tá bugado, hein Vai Eita, que isso? Que isso? Fênix gay Fênix gay Agora é fácil, essas técnicas são fáceis Mas o fênix gay é difícil Pega essa, pega essa cadeira, pega essa cadeira aqui ó Pega essa cadeira aqui ó Pega essa cadeira aqui na minha frente Pega, por favor Boa, genial, fala pra ele Não, 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 mas pega Tô pronto, obrigado Exatamente, era o meu plano Haha, desde o início Me ajuda aqui, porra Não 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 acredita Sai, aí, sai Me ajuda Me ajuda Eu tô preso Não Shhh, shhh Agir natural Agir natural Lá, 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 eu sou uma cadeira Eu tô uma cadeira Eu sou uma cadeira Eu sou uma cadeira Eu sou uma cadeira Eu sou normal Nossa Eu acho que ele é uma cadeira, gente Olha eu andando de skate, galera, com um pão Socorro, socorro, alguém me trazer alguma coisa Alguém me trazer alguma coisa Alguém me trazer alguma coisa Fudeu, não dá Ae, empurra, empurra Não, não Eu não tô vendo essa cena Meu Deus Meu Deus 40 Ahá Fita Esteja em casa esta noite Oi, gente Hoje eu trouxe Scorpion Scorpion, ele vai falar uma coisa pra gente aqui Scorpion Fala o que tem que falar aí Vai falar Então, galera É o seguinte Esse cara é um retardado mental Eu não sei como ele errou esse pulo Por isso que Eu vou ajudar ele E agora eu que vou jogar Então Vejam o poder do Scorpion Vamo lá Vai, Scorpion Quero ver então Vou ficar aqui, né Olhando ele jogar Vou arrumar a câmera aqui, né Que ele trago a câmera Vou ficar olhando aqui, ó Com as duas mãos aqui Vamos olhar o Scorpion jogar então Vai, Scorpion Quero ver Isso Tá Isso aí eu já fiz Tá bom, Scorpion Tá bom Isso Rapaz Tá indo bem, Scorpion Tá Meu Deus, Scorpion Meu Deus Scorpion Não pode ser Você conseguiu, Scorpion Caraca, maluco Parabéns, cara Agora vai embora Seu imbecil Tá bom, vamo lá, Bunny Agora vamo tentar fazer Agora no jogo, né Isso, porque vai ser um pouco difícil Odeio minha vida, velho De verdade Não, na real assim Odeio minha vida Não odeio não Tô sendo bravo Bruto, bruto Filha da p... Vamo com essa p... Vai Vamo lá, filha da p... Vai tomar no meio do c... Vamo morrer 300 vezes nessa p... Só pra p... O mundo Vai ser uma égua Danada Ah, rapaz Filha da c... Filha da p... É um... Que ideia foi essa de eu ter do Scorpion, velho Que p... ideia boa, hein Sou um idiota Isso que eu sou Que pariu, velho Não entendo este mundo Tô ficando com dor de cabeça E eu odeio essa vida Pô, de novo... Retagada mental, não Eu amo Jesus Isso ai Opa, deconecte no mapa Yo, yo, motherfucker Yo, yo, motherfucker Beatbox com o Felps Beatbox, beatbox com o Felps Com o Felps Com o Felps Vai, Felps, vai, Felps Manda, manda pra nois Vai, manda Vai, Felps, Felps, vai Tó, 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 tó Tee, poema... Pera ai, virou um pornô, galera Calma, como a gente... A gente conseguiu fazer A gente teve a habilidade incrível De fazer um beatbox virar um pornô De fazer um degradê de... beatbox pra um pornô Parabéns ai aos envolvidos Parabéns Vamo por ele, qual o seu recheio Abri a boca ai pra eu ver Ahhh Tô verno Ah, você tem um tomate Tem queijo, né? Tem cebola ali também Ah, tem picles, né? Ah, alface Ah, embaixo da face eu não sei reconhecer o que é Tem uma carne, mas parece muito apetitoso Você tem uma batata frita como sobrancelha E cebola como olho, né? Interessante Como que acontece se eu pisco o olho? Ah, olha que legal E agora e se eu Ficar bravo? Eu tô bravo, eu sou um hambúrguer bravo Vou matar a sua família toda E se eu ficar feliz? É, eu sou um hambúrguer feliz Esse daqui é o Jorge Claro, o Jorge tem um corpo muito reconhecível Todo mundo que vê ele assim na rua fala Caraca, esse é o Jorge Aqui temos a Melissa e a Angélica Elas tem a mesma camisa Porque elas são maconheiras Você pode ver na camisa delas Que elas são maconheiras Peraí, você... Ué, tem duas Angélicas? Você... Não, Melissa Melissa... Duas Melissa? Tem alguma coisa errada nesse mundo Tá bom Ué, mas Jorge Só trocou a camisa, Jorge Coins, coins, armas Mais armas, mais inimigos, mais inimigos, mata-mata-mata-mata-mata-mata. Ele só morri! Coins, caos, coins, upgrade, upgrade, upgrade! Forra toda essa f***! Usa mais inimigos, porra! F***ing! Você está tão f***ing open aqui! Clim, e mora com as tuas brancas! Pela-lhe-spot, arra-lhe-spot, f***ing-alhe-spot! Tudo que está... Ele é morto! F***ing! F***ing! Game Over. É você, hein? É você, Michel? É você? É você? Então vamos, vai embora! Olha o medo saindo voando, se liga! O medo vai voar! Ah, Michel! Michel, não me salte, pelo amor de Deus! Isso aí tem uma coisa rastrigida ali, tchau! Não, não, não se quer, eu tô vendo a minha boca! Eu tô vivo, eu vou morrendo! Eu vou morrer, eu vou morrer! O medo que não se briga! Você é excelente nesse truque, Celte! Mas eu quero saber onde tá o gerador, Celte! Celte, gerador, onde que eu te ligo a luz? Tá bom, tá bom! Vem cá, vem cá! Aí! Entra comigo! Entra! Entra comigo lá dentro, vai! Entra comigo! Entra! Isso! Meu Deus, Celte, o que que é esse lugar aqui? É o gerador lá embaixo! Me ajuda aí, tá lá, Celte? Eu não sei ir até lá! É aqui! É aqui embaixo! Leva, vamos! Eu vou entrar ali, vai! Não sei entrar! Vai, Migui, Migui! Não! Não faz isso comigo! Vai! Ali, ó! Aquele ali é o gerador ali, ó! Ah, é? Aquele ali é? É esse aí? É o gerador! Olha o gerador aqui, ó! Aperta aí! É o gerador, é? É esse gerador aí! Oi, o que? Olha aqui essa porta! Olha aqui essa parte de boca branca! Mentiroso! Caluniador! Caluniador e mentiroso! Tô escuro! Calma aí! Espera minha lanterna voltar que tudo vai ficar bem! Tá bom, indivíduo? Deixa só minha lanterna voltar que tudo vai ficar bem! Cadê? Ah! Indivíduo! Fugiu! Liga a luz! Vou te matar, Celte! Eu vou te matar, Celte! Eu juro por tudo que tenho na minha cabeça! E aí, minha cabeça tem muita coisa! Eu não consigo mudar! Eu não consigo mudar! Voltamos ao mesmo estado, Celte! Eu sei que você tem arma, Celte! Você tem que me dar ela! Pelo bem da cidadania, Celte! Não! Droga! Esqueci da porcaria! Eu consegui! Eu consegui! 3, 2, 1 e... Nossa Senhora! Nossa Senhora! É muito gelado! Como o amigo? Temos todos ao seu aguarda, Celte! Celte não existe, Fenno! Estou aqui, peraí no Esquifrênico! O quê? O quê, MISSU? Você é esquizofrênico, Fenno! Não! Não! Mas se eu sou esquizofrênico, o que que são meus inscritos? Não existem, você ganha dinheiro... São riscos na parede que você faz no asilo! Exatamente Não pode ser Mas como é que eu jogo Minecraft? Qual é aquele outro personagem que pula comigo? É um jogo criado pela sua mente pra imitar o mundo real Não acredito Então toda minha vida, tudo que meus inscritos viram Tudo que aconteceu é uma mentira Sim Então quem é você? Como eu te conheci se o seu serpito não existe? Eu também não existo! Ah não! Somos todos na sua mente E é por isso que eu sei sempre os números valores Os números valores? Você vai acertar? Não, você não vai acertar Não! Ele acertou! Ele não existe mesmo! Não acontece de despertar esse botão? O que é isso? Ele não me apareceu! Desaparei! Você quer não acertar ele? Você quer não acertar ele? Você quer não acertar ele? Corre! Vai, 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 vai! Corre! Esse daqui é um level Peraí, o Xing Ling Long! Não! Tchau, Selvity! Tchau, Selvity! Tchau pra você! Meu Deus! Esse daqui é um parkour pra fugir do Hitler agora! Olha, peraí! Essa aqui é a loja de quadrinhos! Não, mas você não botou tempo! Botei! Olha lá! Rodando que nem uma beleza! Natural! Onde é que bate? Onde é que bate? É dentro da casa do Xing Ling Ling ali perto de você! É verdade! Você é um gênio! Por isso que eu te amo, Fênix! Não! Você não te ama! Você ama Fênix! Então! Então! Você disse por isso que eu te amo! Pênis! Pênix! Por que você ama Pênix? Pênix! Aí! Opa! Olha aí! Pênis! Não conta não! A gente já disse que aquela outra! A de mulher! A de mulher conta! Mas aquele! Aquele é o mais ofensivo da mulher! É! A vagina é de boa! A vagina não conta! Então! Útero e tal! Não conta! Tudo coisa bonita da vida! Tranquilo! Vai! Eu vou girar a roleta aqui das perguntas, hein! Meu Deus! E o tema é! Ciência! Qual é o átomo mais leve? Opa! Ó! O roxinho levantou! Qual que é a resposta? Átomo de carbono! Átomo de hidrogênio! Átomo de hidrogênio! Átomo de hidrogênio! Ou átomo de oxigênio! Hidrogênio! Hidrogênio! Acertou! Errei! Não! Calma! Tem mais um round! Tem mais rounds! É melhor de cinco esse jogo! Entretenimento! O Big Brother Brasil é um reality show de qual emissora brasileira? Olha só! O verdinho! Globo! TV Globo! Olha só! Ok! Acertou! Essa é a decisiva, hein! Essa é a decisiva, hein! Vamos lá! Tensão no coração! Peraí! Peraí! Eu caí da cadeira! Calma! Vamos lá! Olha só! Rodou na matéria! Rodou na matéria! Entretenimento de novo! Meu Deus! Qual é o nome da máquina do tempo que aparece na série Doctor Who? Olha só! O verdinho levantou! Tardis! 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 E eu vencedor! Tardis! Ae! Uhuu! Estou milionário! A primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma casa com meus filhos pra minha família! A darbinha amada! Tabatumbaté! Lumlum Kabadu! Timbutimba! Tá! Vamos procurar a bateria dessa lanterna, porque é o que nos interessa nesse momento, né! É pra cá a bateria? Tá! Não tem nada aqui, nada aqui! Onde que tá? Onde pode estar a bateria dessa porcaria? Aqui Não, ali ó, bateria Eu sou um gênio Eu sou um gênio, olha é Duracell Inclusive, acho que essa daqui vai durar Essa daqui vai... Ah, olha lá, olha lá Desgraçado, eu tava um monte de boa Aqui procurando as baterias Ai caralho, o que que é isso? Ok Marques Terminada as Fenix Essa aqui é a minha 3D Fenix Olha só, aqui temos dois olhinhos embaixo Temos vários Creepers aqui Eu digo que temou que eu já ganhei Temos uns pezinhos aí Temos várias partículas de fogo As caudas magníficas Essa aqui é a minha Fenix 3D Parece um helicóptero Não parece um helicóptero, é uma Fenix Olha só de longe ainda E aqui temos a sua Que é uma Fenix que é reimaginada Eu tava cansado de ver Fenix igual Ela fez uma Fenix meio cobra Com umas asas gigantes e retas E um rabo Aí você vê que ela tem um fogo exalando Eu entendi o rosto Que tem tipo uns fogo saindo das costas O olho dela aqui Aí vem aqui o pescoço Aí o resto eu não entendo absolutamente nada Eu juro que eu tô tentando entender Eu não vejo Não, calma Imagina uma Fenix meio cobra É isso que eu tava pensando Que é uma Fenix 2.0 Ela olhou pra trás Falando assim meio que Me taca fogo em alguém Ela vem aqui Uma pessoa virando Uma girafa Aí ela vem aqui Aqui acaba o corpo dela Ela tá tipo uma cobra Com umas asas Isso que é uma asa O fogo saindo Asa, o fogo vazando Isso que é uma asa São as asas Aqui é o rabo dela E é legal Ó, tem um Grifinari Fica vendo ó Grifinari Porque ela chega assim Ela faz o que? Ela mata pessoas né? Ela mata pessoas Ela faz isso aqui Parabéns Muito bom Eu destruí a Fenix Acho que eu ia destruir Então galera Este foi Os melhores momentos de 2014 Nos despedimos agora de 2014 Eu sei que esse vídeo tá saindo um pouco atrasado Foi porque A gente teve algumas dificuldades pra fazer Porque estávamos viajando no final do ano Mas fizemos aqui Para relembrar né Não podia faltar Então espero que vocês tenham gostado desse ano de 2014 Galera De verdade De coração Muito obrigado ao apoio de vocês Vocês me deram todo esse ano E vamos agora para 2015 Com muitas novidades no canal Isso aí galera Vamo lá Tem novidades por vir aqui E eu tenho certeza que vocês vão curtir Sério mesmo galera Vocês vão curtir Então muito obrigado a todos que acompanharam Se vocês gostaram deste ano maravilhoso Deixem o seu gostei aí embaixo Que foi muito bom Um feliz ano novo até vocês Felicidades Muito obrigado ao Burny Meu editor é claro Me ajudou muito nesse daqui E galera Galera É isso aí Até o próximo ano Falou Galera Galera Galera